O Santos foi eliminado, gente. Tá quente o programa hoje, né? Tem muita coisa bacana. Você não vai se arrepender de acompanhar o Globo Esporte até o fim. É um negócio bacana no final. Porque é o seguinte, história do jogo de ontem com Edgar Alencar. O túnel de acesso ao gramado às vezes revela coisas que o torcedor demora um pouco a saber. O Pedrinho, por exemplo, já começou o aquecimento sentindo o tornozelo. Tentou em campo, mas não passou no próprio teste e Emerson Sheik foi para o jogo. Também foi no túnel que o mascotinho da Chapecoense foi pedir um autógrafo para o Corinthians. Você pegou um autógrafo de um jogador do Corinthians hoje aí, né? Sim. Quem que foi? Do Romero, porque eu tenho uma coleção de camisas e daí eu escolhi ele. E essa assinatura seria ainda mais inesquecível se o Romero tivesse acertado o primeiro ataque do jogo. Jandrei espalmou essa cabeçada meio de ombro. Jogou a bola dentro da área, desvio de cabeça do Romero. Mas, prudente, dá um tapa e jogar pela linha de fundo. Em desvantagem no confronto, o time da casa até achou um gol. O Rafael Thierry. Cruzamento feito para o meio da grande área. Ninguém foi! O Bandeira deu posição de impedimento de quem foi? O Thierry. Posição irregular do Thierry. Espera aí, mão no ouvido. O árbitro Leandro Voadem escutou tudo atentamente e marcou impedimento. Então o vídeo confirmou impedimento. A bola aérea foi a jogada que mais deu trabalho para a defesa do Corinthians. Agora ela foi passando por todo mundo. Eu acho que a gente teve bastante sufoco, pelo menos de fora do campo. Pareceu assim, em sentido de... Chapecoense promove um jogo altamente físico, né? Muita bola aérea, muita falta de qualquer região do campo ofensivo jogando dentro da área. Então isso fica um jogo tenso. Um jogo sem muita inspiração. O Corinthians voltou para o segundo tempo apostando nos chutes de fora. O chute de fora! Vai para a linha de fundo. Mas pouco se via num jogo truncado, travado, parado. 44 minutos. Quase um tempo inteiro de paralisações. Com um número assim tão expressivo, natural que o jogo fosse resolvido numa bola parada. E foi num lance que só o Jadson pode explicar. Falta na lateral. Todo mundo na área esperando o cruzamento. Bola para a área. Passa pelo Galer e vai para o gol! Gol! O Jadson! Gol do Corinthians! Foi o primeiro gol de falta do Corinthians em toda a temporada. Não foi intencionalmente não. Tentei cruzar, a bola acabou entrando. Então, fico feliz aí de fazer o gol e ajudar a equipe. Se um lado dependeu um pouco da sorte, o outro também não conseguiu criar muita coisa. Meio cruzamento do Eduardo, bola para dentro da grande área. Sobrou para o lado esquerdo, bateu para o gol o Kendi. Valeu a vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo e também o alerta. Eu acho que a gente tem muito para evoluir. Eu acho que é mais do terço final. É aquele momento ali de estar dentro da grande área. De saber onde jogar a bola, de saber o momento certo de infiltrar. Foi o primeiro teste correndo risco de eliminação na era Osmar Loss. O time passou. E ao final de quase uma semana em Chapecó, o saldo foi, no mínimo, um novo Corinthians. E cada vez mais se reconhece como um time. No Corinthians!